E aí galera, então hoje eu vou fazer o unboxing do nosso Matek F405 Então vamos lá Vou começar abrindo esse adesivo aqui Vamos simplesmente Pronto Agora vamos derramar aqui na mesa Pronto Então ele vem com um capacitor de 35V 470 Microfarads Vem com o capacitor Vem essa placa que protege a EFC Então você coloca isso em cima dessa controladora de voo E por fim Por fim não né, ainda tem isso aqui Vamos ver isso aqui primeiro Isso aqui são aquelas borrachinhas que você coloca na EFC Pra tirar a vibração Agora sim Por fim Vem a nossa linda Matek Olha que EFC linda Adoro a EFC Muito, muito boa mesmo Então é isso galera É isso que vem no seu pacote Obrigado por assistir Tomara que vocês tenham gostado do vídeo Se tiveram alguma dúvida Não entenderam alguma coisa Por favor comenta aí embaixo Que eu vou tentar responder o máximo possível É isso galera Valeu Tchau Muito obrigado Tchau